Galera, chegaram até a gente, o Vô Corvo conseguiu né, parece que ele jogando de Nidalee, ele chegou até o Challenge com uma conta, atualmente ele dropou pro Grão Mestre, porque ele tá querendo jogar com alguns outros bonecos, certo? Então a gente vai abrir o perfil dele aqui agora, examinar e ver tudo de uma partida em específico galera, que o pessoal da live me contou, que eu não acreditei Me falaram que o Vô Corvo deu zero de dano em uma partida até o final dela Repara que no começo o Vô Corvo jogando de Nidalee, ele subia de elo, ele ganhava, ficava com KDA bom, aí depois tudo mudou galera, começou a jogar de Yumi, jogou de Blitz, Sejuani, etc e lá vai Mas a que a gente quer ver é essa aqui agora, que ele tá de Viego, no time dele tá o Tô Suave, o Pison, um coreano e o Sunrise Até o Red Peco e o Gravitar tava contra ele Vou baixar a partida, que você vai vir junto com o Ti pra gente descobrir tudo que teve, né, nessa partida Na tela valendo galera, vamos até pausar aqui pra achar ele Aqui estava o Corvo, né, reparam que tem ali Red Peco, Gravitar, o Bug, que é amigo do Bugino, né Bom, vamos dar a play e já começam a reparar aqui galera, que o time dele dá cao ali, dos dois times pra ir pra aquela moita, mais o time vermelho Ele compra o Smite Verde e não compra a pote Ele sabe que não precisa dessa pote, ele economiza 50 de gold que é essa pote Tá entendendo? Então o Vô Corvo tem esse conhecimento Vai rolar o Invade nível 1? Ele vai tomar ou não? Ele já suspeita, ele já suspeita do Invade Quem que toma lá a play? O coreano Já vai entrando a partida dele, certo? Ó, corre Usou o shieldzinho Yuki já flashou com o fantasma Ele quis forçar o flash do cara Tá de double a debote, é isso E o Vô Corvo reconhece, né Ele reconhece e foge Não deixou nenhuma ward Até que deixou, né, mas ele deixou ali, é isso? Caramba, ele veio guardar até aqui Que gracinha, cara Ele foi guardar até ali Então ele já tá ficando mais ligado, hein, galera Agora que, por acaso, né Alguma coisa aconteceu Aí ele tá jogando nas filas ranqueadas do Rayelo Ele já tá ficando mais esperto Guardando pra ver se vai tomar esse Invade ou não E começando do outro lado De uma forma mais segura Porque tem um Olaf perto dele E o nome do cara é Tô Suave Se você tá perto do Tô Suave Você vai tá suave Beleza? Eu começo a partida, ele demora dois segundos ainda Pra dar o auto-ataque no Blue Mas dá esse auto-ataque Ele upa o Q, mas até agora ele não usou Deve ter algum motivo pra isso Ou ele só tá testando matar no auto-ataque normal Usou o primeiro Q Ele pode tá smaitando E usou o Q de novo Vamo que vamo Smaitou com 600 de vida Ele fica um pouco parado Talvez olhando pro teclado Pra ver qual é a segunda skill Q Auto-ataque W Auto-ataque Q Auto-ataque Sempre usando a passiva do Viego Na forma certinha Que você dá um daninho Auto-ataque Outra skill Auto-ataque Entendeu? Ó, vamo ver o que ele faz depois do campo Ele fica parado E vai andando Enquanto isso Skarner Pô Imagina se ele tá com outro voo corvo Pô, Bug Eu te conheço, rapaz E você com outro voo corvo Vai dar um late invade Vai dar late invade Vai pôr ele pra correr Tryhard Ó, já chega Kankana bote dele por trás Que suspeita Mas não suspeita Tá sem flecha O cara É só matar Vai matar os dois ainda Foi um Foi dois A cena pelo menos Levou um Enquanto isso Aquela hora, galera O voo corvo Guardou aqui Ele teve o discernimento Que ele teve os dois campos Meio que roubados, né? Porque se os caras Tavam na parte de baixo É porque roubaram O que ele vai fazer? Ele vai lá ter certeza Ele vai lá ter certeza Então ele checa o primeiro mato Primeiro campo Não tá up Ele pensa em ficar o segundo Checa o segundo Não tá up Ele uai Vou checar o golem também Aí ele checa o golem E não Tá up Marquinhos Ele é idiota Esse cara O que que tá acontecendo? Você tem que parar de ser ignorante, cara Ele tá indo lá conferir A ward dele Deu visão só até aqui No minimapa Às vezes apareceu Que os campos estavam up Então ele foi lá checar Você tem que parar de ser ignorante, rapaz Enquanto isso Ele vai subindo Decide dar B Coitado, galera Que que ele vai comprar, mano? Ele tem 500 de gold Ele pode comprar uma bota Uma pink Uma espada longa Uma pink O Corvo decidiu em base O que que ele vai fazer, hein? Ele espera Ele pensa Ele compra uma espada longa Ele demorou mais ou menos Mais de 10 segundos Pra sair da base Mas que isso não vai atrasar ele? Mas que ele não vai ficar Completamente atrás? Cara Você acha que ele é bobo? Ele calcula tudo O tempo que ele ficou na base Pensando qual é o que ele faria É o tempo Que vai dar tempo De nascer a galinha Então repara Que assim quando ele entrar A galinha vai tá up Então foi aquele tempo Exato Necessário Ele vai batendo nas galinhas Ele fica Ó Enquanto isso Gank do bot de novo, né? O Corvo tem que fazer o campo primeiro Pra poder depois Estar indo lá ajudando, né? Mas ele vai fazer o campo Ele tem uma gameplay Parecida com a minha, né, mano? Ele faz os campos primeiro Agora ele vai descendo Ó O Skarner pinga Que vai na galinha Tira a visão Ele viu que o Golem ficou up E o que que ele faz? Eu quero entender, galera A real nessa partida Como que é possível Ele dar zero de dano Como é possível? Aqui agora ele vai dar um dano Não é possível Ele vai dar um dano, ó Aqui é cover, tá? Pô, mas o que que ele tá fazendo? Roubando XP Cara, ele tá dando cover, velho Assistindo com os ensinamentos Que o Golf tá me passando Às vezes o Jungle Eu tenho que fazer isso pela lane Às vezes pra puxar Às vezes pra evitar um dive Certo? Então ele tava lá na contenção Passou, guardou Pô, ele falou Meus Golem sumiu? É que o cara roubou, né Vocorvo? Acabou nem percebendo Enquanto isso tá rolando doideiras Ele tá em cima da ward Ele fica paradinho Tira outra visão Ele deve tá xingando Nesse exato momento O suporte dele Que não limpa as wards, né? E ele vai voltar Pra rota de cima E a Senna pinga Falando que tem visão aqui Mas eu não consigo ver visão nenhuma Então por que que ela pingou ali, né? E o Vocorvo vai dar base Mais uma vez Galera, o que que ele pode tá comprando? Ele tem de novo 500 de ouro Ele compra outra espada longa E bem observado pelo chat, galera Tá rolando um novo meta aí Meta do vô Né? Meta, Marquinhos? Não, meta Meta do vô Que ele vai de Viego De Aere Nunca vi Um Viego fazendo essa runa, galera Nunca vi Tô vendo agora Então ele dá uma esperada Ele respira Ele vê direitinho Se ele pode tá entrando na Django Que ele tá sem pressão Mas tá sem pressão top, né? O TF sumiu Mas ele entra Com seguridade, né? Vamo ver Aí ele vai Faz o lobo, galera Bem tranquilo O Smaita Conseguiu obter o nível 4 Tá os 6 minutos Quanto isso o Bug Tá nível 5 Beirando pro 6 1 até ver a XP dele Mais um Cup E um pedaço Ele pega 6 Olha lá Só mais um pouquinho Vucorvo vai O cara paciente, né? Mas já de idade Espera o Bluracê E farma ele com tranquilidade Seguridade, né? Olha a velocidade do Clear, galera Olha como ele vai guardando as skills Pra usar no momento exato, ó Olha a cota Tá vendo? Olha toda a otimização de tempo que ele tem Ele deixa o cooldown das skills Sempre voltar junto Quando precisar usar Ele usa Smaita E xuxa o sapo aqui agora Quanto isso lá no top Eu tô suave, tá suave No mid foi solado É isso mesmo, viu, velho Eu vi umas lives do Vucorvo, galera Eu vi que ele sempre fica falando O time lixo O time tá me afundando Vai aprender a jogar E cara, só de fazer esse review Eu já consigo ter realmente essa informação Então a carniça do Aceno 1 barra 3 O AD já tá 0 barra 1, né? O mid, o Aurélio Já foi solado Tá 0 barra 1 também Enquanto isso tá o voo E eu tô suave, suave, ó Não morreram até agora, né? Ele vem fazer suas galinhas aqui agora Com tranquilidade Porém primeiro ele checa Ele checa esse mato Vê se tem algum perigo E não tem O Bug não para de daivar bot Ele só farma tranquilamente E o Bug continua lá, ó, mano Cara, tá falando sério Que os caras do outro time ainda, galera Além de cair contra o Vucorvo Tá dando ghost Eles estão pingando aqui Eles estão pingando aqui, galera E era exatamente em cima dele Agora pinga pro outro sair Vamos ver Tão telando o Vucorvo, galera E ele tá meio perdidinho Não sabe pra onde que vai Ele viu que a última TF apitou nele Ele acha que o TF vai nele Mas não vai Agora ele vai dar aquele cover bot Ele decide se vai, mas não vai Ele tá uiando direitinho Ó, o Ardon no cantinho Pra dar aquele cover E a Nila pinga E ela fica parada Eu acho que ele tá tiltado Bonita na skin ali, né Rebentou o chicote E de novo Ele vai base, galera Enquanto isso O jungle inimigo deu base Fechou coração de aço O Vucor vai dar base Ele deve fechar Mata Kraken, Marquinhos Vamos descobrir Bom, ele fechou Aljava Vespertina E uma adaga de ataque speed Ele não compra bota Não compra pink Porque O que ele quer aqui mesmo É fechar esse item dele O mais rápido possível, né Enquanto isso TF for pressão top Abrindo 30 de CS No mid O cara nem consegue Encostar na wave direito No bot Até que tá tendo Pressão agora, né Mano Então é que agora O Vucor, mano Sabendo que No bot tá ruim No top não tem pressão Mas o Olaf vai resetar primeiro Será que ele cogita Fazer uma larvinha Na loucura, mano Ele pegou o nível 6 É o momento do campeão, mano Tá ligado Ele sai andando Entra Tem sapo pra fazer Mais uma vez Ele opta o safe Mesmo no sapo A Nila tenta fazer Um milagre ali Mesmo com desvantagem Numérica Mas não dá A cena só abandona 1 barra 7 Lá no bot Já, viu, galera O time inimigo Tem 8 abates Apenas 7 No bot Tá bom Então agora ele faz Arongueja Ele sabe que Esse cara não tá Na parte de baixo Ele pode estar Possivelmente Fazendo essas larvas Usaram a lente Ele dá um Qzinho Pra lá Um Qzinho Pra cá O Olaf Decide não ajudá-lo, mano Por que, galera? Por que, galera? Vô, se você der Um auto-ataque aqui Você vai dar uma curadinha Aí você fica vivo, vô Dá um auto-ataque, vô Ou corre e dá um Qzinho Pra trás da larvinha, vô Você flashou, vô? Marquei Por que flash? Cara, flash Pra ele sair vivo, mano Presta atenção O cara tem 10 de vida Se ele toma mais um auto-ataque Ele morre Mas, cara Eu nunca tinha visto Essa situação, galera De onde o jungle morre Enquanto tá fazendo a larva, mano Eu nunca tinha visto Essa situação, mano E ele dá recal Exibe a sua borda De challenge aqui no recal Né? Enquanto ele ainda tinha E vai comprar o quê Na base, hein? Arco recurvo Pô Tem como mesmo morrer Pra as larvas, mano? Não é possível, galera Aquilo ali, não, mano Mas que ele nem morreu Eu sei, cara Mas ele quase morreu, né? Ele saiu vivo Porque eu vou curvo, mano Usou flash Pra sair correndo O cara joga no limite Esse rapaz Não sabia que tinha como não, hein, mano Acho que é porque Eu jogo de fida Aí é fácil Fica curando Enquanto faz o campo, né? Então fica mais tranquilo Bom, ele volta a farmar Realmente, galera Aquele zero de dano Que a gente viu no gráfico Antes da partida Aparenta ser real Porque até agora Eu não vi o voo Encostar num player, mano Não vi Ele só farmou o campo E quase morreu pras larvas Cena trolando Eu vi a cena Querendo roubar os campos dele ali Folgado, velho Sunrise aí, velho Cara folgado Ele guarda defensivamente Pro mid learner dele Ele sabe que o blue Tá por perto Galera, enquanto isso O jogo 1-9, velho Já tem 8 mil de vantagem De gold pro time vermelho Nossa, olha o Yuki, mano Pegou o track Guardou o pedacinho Da entrada da banana Vai tirar a visão E pode invadir o voo Não é possível Ah, olha os caras Olha os caras, hein, galera Cara, nem aqui Ele não conseguiu dar um auto-ataque É porque ele tomou Perma CC, né, velho O cara tem que caber Então, galera Tem 5 pro upler No outro time, velho E o chat tá falando Que os caras Tá dando ghost Será que realmente Eles estão dando ghost No voo, velho Bando de covarde Canalha Será que realmente Tá rolando isso, velho Pelo menos Foi a primeira Morte do voo, galera 1-11 Ele sai andadinho, ó Olha ele legal Como vai Opa, Marquinhos Cheguei agora Volta no começo Putz, café Café, não se preocupa não Que lá no canal do Queso Você pode estar se inscrevendo aí Manda exclamação No YouTube no chat Essa análise vai sair lá E já tem até uma O penúltimo vídeo É a análise do Vokurvo Já se inscreva no canal Pedi até pro editor Deixar o lembrete aí Tá bom? Pode ver Já tem uma análise do Vokurvo Lá exclusiva, tá? Não, agora ele vai dar um daninho Nos caras Ele vai dar um daninho Nos caras Vamos ver Cara, não é pra você Aqui, vô Vô, uta aqui Os caras Só pra dar um dano, vô Só pra dar um daninho Build uma armadura de espinhos Alguma coisa Rapaz, ele anda pra lá E não sabe se vai E não entra na jungle E não vem pra onde vai E os meninos estão pingando Nele Estão pingando o Wei Estão pingando o Varos Estão pingando o Wei Ó, o outro foi comer Um pão de queijo Um negócio aqui O vô é câmera Mê Câmera Mê É isso mesmo? Será, véi? Quem é esse Viego? É o Jove? É porque tá no Rayelo, né, mano? Você às vezes pensou Pela gameplay, né? Mas é nada mais Nada menos que o vô Corvo Vô Corvo jogando de Viego Numa partida Onde ele deu zero de dano E a gente tá vendo o porquê Ó Ó o porquê Tadinho, cara Ele tá medindo o mapa Ele pegou a fita Ele tá medindo Fora, fora Ah, que isso Ele usa o Wei Aí ele para de bater Os bichos saem correndo, galera Não é possível, véi Os caras até ajudam ele A farmar um pouco, ó Pega as alminhas Ó O time dele escala Pra ir pro Aralto Pra acabar com o jogo rápido O vô Corvo fica parado Aqui atrás Meio perdido Né? Aí ele vai bot Agora ele vai dar Ah, cara Olha a hora Mano, olha a hora, mano A hora que eu vou Ia dar o dano no cara Ajudar o Aurélio Sol Puxar o FF, mano Bot nele ficou 1 barra 10 O mid 0, 2 Top 0, 1 Vô Corvo também 0, 1 Não deu nem pra jogar, coitado Marquinha, eu ainda não acredito Que ele deu 0 de dano Vem cá Eu te mostro Eu te mostro Gráfico Dano causado a campeão 0 de dano E aí? Você já tinha visto isso Antes de alguém dar 0 de dano? Já deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários também Vê se você quer que a gente analisa Mais partidas do Vô Corvo Beleza? Deixa o like E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.